Ela vem pra cá, pra casa manchina, mas coisas fica viajando Como os livros de um cipriano Ela é arrogante, ignorante, tolerante, estressante Flores mortos que caem grandes árvores na estação de outono Ela gosta muito desse lance de falar com espíritos Tem um ponteiro de humilde pendurado em seu cordão Os potecados nos assombram com copos de vidro Todos os teus demônios dormem te dando as mãos Ela é problemática e eu também E é por isso que nós dois juntos se dão muito bem Ela surta e eu também A raiva de nós dois juntos faz criar um buraco em sete além Ela fica linda com esse bichidinho preto Esse tênis só está só platinado no cabelo As coisas que ela gosta, Crowley, Marilyn Mason Tem um inferno de Dante estampada bem no meio dos seus seios Fica linda com esses sorrisinho negro Esse bicho no século, o bracelete de esqueleto Gostar dos filmes de Interroma, só os que dão medo Nunca desejaria bons sonhos, sempre será bons pesadelos Faz suspense como nos filmes do Hitchcock Teu olhar tão penetrante, faz lembrar de psicose Teu humor metamorfose, mas teu humor é overdose Tomei pra livrar do estresse que vem uma virose Arrebenta a porta do meu coração como machado Eu não sou bom samaritano, mas eu sou iluminado Os vicios dizem, vocês moram igual nós ferratos Somos um, com tu castelo evanico Nosso castelo é o contrário Ela é problemática e eu também E é por isso que nós dois juntos se dão muito bem Ela surta e eu também A raiva de nós dois juntos faz criar um buraco em sete além Ela fica linda com esse bichidinho preto Esse tênis só está só platinado no cabelo As coisas que ela gosta, Crowley, Marilyn Mason Teu inferno de Dante estampada bem no meio dos seis seis Ela impera três dos contos de fara Só que as fadas tão jauladas, conto asas as cortadas Todas as rainhas mais estão enterradas Junto com essas princesas dessa fantasia inventada been a missisi tests Mãe Tch2021 Mãe Áine Fã